Você vê como a tecnologia é importante e ajuda também na polícia. Eu falava sobre isso aí com relação às tornozeleiras eletrônicas que levaram à polícia aqueles dois caras lá em Sarandite. Nesse caso aqui, um celular que foi furtado, foi roubado, e tem um rastreador, levou a polícia até o suspeito do furto. Um furto de celular na Avenida Tuiuti resultou na prisão de dois homens e na apreensão de roupas com etiquetas, além de uma porção de maconha. Isso tudo aconteceu porque o proprietário do celular furtado começou a fazer o rastreamento por meio de um aplicativo. E aí a polícia militar foi acionada e as equipes foram até o endereço que o rastreador apontava como sendo o local onde o celular estaria. Além do celular, os policiais encontraram então esses dois homens e esses materiais que foram apreendidos e trazidos aqui para a delegacia. Nós conversamos com um dos detidos que deu aí a sua versão. Foi você mesmo que praticou furto? Foi. Você usou alguma arma de fogo, alguma arma branca? Usou uma 9mm de 1x12. Você usou uma 9mm de 1x12? É. Então a polícia na sua residência lá vai achar, sim? Vai achar o celular, não, acho que já conta com ele já. Eu passei lá, o celular não estava na loja, o bagulho estava vazio, eu peguei tudo isso. E o senhor usou a arma para esse furto? Uzei, você está vendo? Eu com um monte de arma, eu quero armar até o tempo. Pode ser isso. Eu vou fazer isso.